Tá com pau, tá com pau, tá com pau nas cracudinha Ela dá uma de santinha, ela dá uma de santinha Quando fica bem de casa ela fica maluquinha Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, tomando xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, tomando xereca Lava gostoso abaixando xereca Pica na pica abaixando xereca O segura se não escorrega Vai, o segura se não escorrega Coxa na pica abaixando xereca Lava gostoso abaixando xereca Cruza por cima abaixando xereca O segura se não escorrega Coxa na pica abaixando xereca Lava gostoso abaixando xereca Cruza por cima abaixando xereca Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, soma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, soma na xereca Toca aí DJ Deizinho Toca aí DJ Deizinho Taca o pau, taca o pau Tá com o pau, tá com o pau Tá com o pau nas cracudinhas Ela dá uma de santinha Ela dá uma de santinha Quando fica bem de casa Ela fica maluquinha Quando eu chego no chapadão A novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, tomando xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, tomando xereca Trava gostoso abaixando xereca Pica na pica, abaixando xereca O segura se não escorrega Vai, o segura se não escorrega Coce na pica, abaixando xereca Trava gostoso abaixando xereca Cruza por cima, abaixando xereca O segura se não escorrega Coce na pica, abaixando xereca Trava gostoso abaixando xereca Cruza por cima, abaixando xereca Quando eu chego no chapadão A novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, tomando xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, tomando xereca Caralho, mané, que barulho doidão É o seu rico CDA na divulgação, né? Tô, pô, 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 pô